Eu acho muito complicado a gente entender a palavra sob um olhar fixo, que não seja na tradição, que não seja na própria palavra, que não seja sob o olhar do magistério, mas fixos nas minhas verdades, entendem? Porque por exemplo, quando nós falamos de pai, podemos nós ter dificuldades com nossos pais, a paternidade de fato é um dom muito difícil, que muitas vezes provoca nos filhos, ou excesso de amor, que também é falta, ou traumas mesmo pela falta de amor, ambos, excesso e falta, são traumáticos, Israel não vem de uma experiência traumática com o Divino Pai Eterno, Israel reconhece que esse pai caminha com eles, vejam a figura de Deus narrada desde o Gênesis, é uma figura presente, então não é um desvirtuar do pai, que nos encaminha para longe dele, é a nossa decisão, nós decidimos, no mito, que é a realidade que conta para nós a criação, Deus caminhava todo final de tarde, entre os seus primeiros filhos, mas um dia, eles se envergonharam, eles fugiram do olhar de Deus, eles quiseram abandoná-los, por isso a perspectiva redentora, não está em nós, não é humana, como muitos que detêm a verdade hoje, costumam dizer, olha padre, eu tenho a minha fé, eu digo, que bom que Deus se revelou a você, escreva um livro, e funde a sua religião, porque eu não tenho a minha fé, eu tenho a fé que eu recebi dos apóstolos, a igreja que eu congrego, é uma igreja que tem nome e sobrenome apostólico, primeiro, porque o seu sobrenome é o lugar, que o primeiro sacerdote desta igreja, de fato nomeado pelo próprio Cristo, morreu, que é São Pedro, ela é romana, segundo, porque a sua, né, o seu nome, também dentro do seu sobrenome, está, que ela é apostólica, então, este livro que eu seguro, dos santos evangelhos, aqui é o lecionário, que tem todas as leituras, mas se eu levantasse o evangeliário, este evangeliário, é fruto de uma experiência, uma experiência, restaurativa com o Pai, e que mergulha na vida do Filho, para conhecer os desígnios do Pai, e é por isso que, o Evangelho é Jesus, a boa notícia é Jesus, e nós somos o quê? Membros dessa boa notícia, à medida em que, ao escutamos, ou seja, levamos para o coração essa boa notícia, e saímos do primeiro tempo do julgamento, e assumimos o tempo da graça, que é esse tempo que a gente vive, e que urge, enquanto a gente tiver o mínimo de consciência, para escolher novos caminhos, novas estradas, novas compreensões da realidade, então é interessante hoje, e que eu sempre digo aqui, que a gente enxergue o pecado, como algo limitante na vida, não, o pecado não é algo que nos limita, o pecado é algo que nos faz humano, mas o que nos faz sobrenaturais, é a graça, porque o pecado me iguala a você, mas a graça, ah, ela nos iguala a Deus, e aí é que estava a dificuldade, deles compreenderem esse momento da história, como é difícil uma religião, que eu vivo só no preceito Jesus, eu reconheci a grandeza, de quem está na religião, porque o próprio sentido da palavra religião, é religar, a quem eu me religo na religião? A mim mesmo? Não, porque eu só consigo produzir, alguma coisa que vá ao lixo, para o trefe, ou ao cemitério, mas eu me religo com aquele que, por ocasião do meu pecado, do meu exercício de liberdade, do meu exercício humano, ele me reintegra a graça, e porquê geralmente nós pecamos? Porque mesmo quando Deus está conosco, a gente se sente abandonado, se a gente aprofundar, aquelas três matrizes do pecado, do primeiro domingo da quaresma, da vontade de possuir, da vontade de prazer, e da vontade de poder, e colocar uma pitadinha, de rejeição, isso dá uma vida de pecado, e aí Deus vem e fala para a gente, mesmo que a tua mãe te esquecesse, lá no teu CPF, não está o nome do teu pai, porque o teu pai pode te esquecer, uma mãe não esquece um filho, diz que quando você vai lá no INSS, na Receita Federal, quando você vai pegar o passaporte, fala o nome da sua mãe, porque pai pode ter, mas a mãe não, a mãe sabe, está ligada, mesmo que ela te esquecer, eu não vou te esquecer, e esse é o sentido do abraço de Deus, quando Jesus está falando, na verdade de uma relação de intimidade com o pai dele, então Jesus não está nos mostrando, uma doutrina da trindade essencialmente, não necessariamente, embora esse Evangelho já esteja lá, no finalzinho, do primeiro século, começo do segundo século, esse Evangelho não começa, no nascimento de Jesus, nem na sua anunciação, nem no seu batismo, ele vai começar lá, quando desde que mundo é mundo, quando a palavra era a palavra, e depois ela se fez carne, esse Evangelho está dizendo que intimidade, ele está dizendo, imitem a minha relação com o pai, e vocês serão mais pai, imitem a minha relação com o pai, e vocês serão menos naturais, e mais sobrenaturais, porque o que eu recebi dos meus pais aqui na terra, foi um DNA, cujo tempo, acaba, poucos anos depois, que eu estou enterrado, mas o DNA que eu recebi, do Divino Pai Eterno, confirmado na graça do seu filho, com a força do Espírito Santo, é um DNA que me constitui eterno, e eu vou dizer mais uma coisa, inesquecível para Deus, e a única coisa que é inesquecível, é aquilo que é eterno, e por isso, também Isaías fala isso, se uma mulher esquecer seu filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre, se ela se esquecer, eu porém, já te tornei inesquecível, que gostoso né, já ouviram isso? é uma delícia né, quando a gente está namorando, quem fala, isso é inesquecível, é assim que Deus nos trata, então vamos ser santos, vamos corresponder ao seu projeto, porque você, é inesquecível para Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, este programa teve o apoio dos nossos benfeitores, seja você também um benfeitor, e evangelize conosco, liga agora, 0 operadora 11 42 00 80 80, 0 operadora 11 43 00 80, Transcrição e Legendas Pedro Negri